Vou mostrar para vocês aqui a minha base, que é o forro, tá? O forro desse jogo de cozinha. Aqui é a passadeira, é gramatura, gramatura de 80, é uma passadeira e os dois tapetes, tá? Olha, são dois tapetes. Eu vou começar dando a bainha, tá? Vou fazer aqui a bainha em volta da minha base. No caso, embaixo, eu estou usando a linha preta, porque a minha base é preta, então embaixo eu uso a linha preta. E em cima, eu estou usando uma linha rosa, né? Como vocês podem ver. Porque o meu jogo de cozinha, ele é rosa, tá? E é na cor rosa. A menina que não curtiu esse jogo aqui. No caso, ela é minha prima, mas eu ainda não conheço ela. Ela é a esposa do meu primo. E ela viu um jogo rosa. E eu fiz para vender. Estava no meu WhatsApp. E aí, acabou que até minha filha ficou. Sabrina ficou com esse jogo rosa, porque a cozinha dela também é rosa. E aí, essa esposa do meu primo viu. Esposa do meu primo Rodrigo. Ela viu e fez também, porque a cozinha dela é rosa. Estou fazendo aqui esse jogo rosa para ela. Aí, ó. Vê a bainha, né? Corta a linha. E aí, eu já deixo o tecido assim, já cortadinho, tá? Então, a gente, vamos lá. Vamos começar a fazer aqui o nosso tapete, olha. Eu boto em cima aqui da bainha, onde eu acabei de dar, eu boto o tecido na metade, entendeu? Passando para fora do tapete e um pouquinho para o lado de dentro. Aí, eu vou e vou empregueando. Vou dar uma espéiguinha. Olha, eu vou passando. Aí, eu boto o dedo assim em cima. Você sente aqui embaixo a costura da bainha. Aonde você deu a bainha. E aí, você vai passar a costura, fazendo as preguinhas, em cima da bainha, tá? Aí, aqui onde tem essa dobrazinha aqui do tapete, você faz aqui a preguinha. Por quê? Porque, senão, ele vai ficar esticado. Então, você faz aí, pelo menos, umas duas preguinhas mais próximas a uma da outra. Que é para o tecido não ficar esticado, tá? Olha. Aí, vai. Fazendo e vai... Passando a costura, tá vendo? Olha, como é que tá ficando, ó. Ela fica em cima mesmo, tá? Você vai se guiando e vai fazendo. E quando você chegar aqui no finalzinho, você vem aqui com a outra, com a outra parte, ó. Aí, você dobra aqui, ó. Dobra essa daqui. Aí, vem por cima. Ó, botou em cima. Você terminou e continua. Ó. Vai botando o dedo, porque aí você sente aonde você tem que passar a costura. Ó. Ó. Aí, já vem de novo a outra curva. Faz a preguinha na curva. Ó. Mais a outra. Tá? Que é para o tecido não ficar esticado e não dar defeito no seu tapete. Tá? Terminou? Vai com a outra. Ó. Dobra. Não esquece de dobrar sempre. A outra aqui vai vir por cima, ó. Jogou em cima? Vai lá. Ó. 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 Dobra. Tá? Joga por cima. Ó. Ó. Ó, dobra. Voltou lá? Olha. Continua. Até você chegar lá, aonde você começou, tá? Eu faço muito jogo de cozinha nesse modelo e também jogo de banheiro, que é com três peças. Tá? Ó. Já estamos chegando lá. Bota lá. Na curva, tá vendo? Faz as freguinhas. Ó, e vai. Ó, dobra. Bota aqui. Aí, aqui, o pedaço que terminou, o que você faz? Vira pra dentro. Ó. Virou pra dentro. Tá vendo? Esse é o acabamento. Aí, você vem aqui e arremata. Ó. Arrematou, né? Você levanta aqui a sapatilha e vem trazendo ela, traz ela pra cá. Ó, tá vendo? Tá vendo? Trouxe pra cá. Aqui, você vai fazer a continuação em cima. Ó. E em cima. Ó. E aí, você vai passar a costura, agora vai ser aqui, em cima. Ó. Por quê? Porque se você vem passando a costura em cima, dessa aqui, dessa primeira que você deu, o que que acontece? Não vai mostrar o fogo, entendeu? Fica um acabamento direitinho, um acabamento bonitinho, ó. Vou fazer um pedacinho aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? O acabamentozinho. Não aparece o fogo, tá? Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não aparece o fogo. Por quê? Porque a segunda remessa, a segunda camada, ela vai vir por cima da primeira. E assim vai. A terceira vai pegar aqui, em cima da segunda. E assim vai até chegar lá no meio, pra fazer o acabamento lá no meio. Tá? Ó. Esse tecido aqui, ele não desfia. Então, eu posso fazer tranquilo esse jogo de cozinha ou jogo de banheira. Agora, quando eu pego um tecido que desfia, aí o que que eu faço? Eu vou pra o velorque. Eu vou lá na o velorque e eu o velorco as pontas dele todinha. Entendeu? Eu o velorco um lado só, que é as pontas que vai ficar pra fora. Aqui é pra não correr o risco de desfiar o meu tapete. Tá? Entendeu? Olha como é que tá ficando. Fica muito bonito. Esse jogo de cozinha vai ficar lindo. O outro que eu fiz também ficou muito bom. Ficou muito bonito. Ó. Tá vendo como é que já tá ficando? Tá vendo? Olha como é que já tá. Tá lindo. Olha aqui, ó. Já terminei o tapete todo. Aqui no meio eu já puxei. Tá? E aqui é o acabamento. Separa aqui a sapatilha na verdade. Aí você já vem com o tecido. Ó. Bota aqui no meio. Você faz aí o retrocesso. Tá? E faz as preguinhas, ó. Faz a preguinha. Ó. A preguinha. Vai colocando o tecido. Ó. Vai colocando. Tá vendo? Naquele esquemazinho, ó. Dobra a linhazinha pra dentro. E vai, ó. Ó. No meio. Tá vendo? Como é que tá ficando? Olha. Se vocês gostaram, vocês se inscrevem aí no meu canal, tá? Toda vez que eu postar um vídeo novo, vai aparecer pra vocês. Tá? Dá um like aí. Vamos ativar aí o sininho. Gostei um vídeo ontem de um tapete, um jogo de banheiro. Um jogo de banheiro de retalho. É maluco. O nome do tapete do jogo de banheiro é maluco. É de retalho. Ficou lindo. Depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha lá, tá? Olha. Como é que ficou. Tá? Olha como é que ficou lindo. Tá vendo? Aí, aqui atrás, a gente só tem que só recortar, né? Tirar as linhas de trás. Poder tá limpando, ó. Ó. Agora, eu vou fazer o outro tapete, tá? Vou fazer o outro. E vou fazer a passadeira. E depois eu mostro pra vocês, tá? Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o jogo. Tá bom? Ó, vocês podem ver, ó. Que não mostra o fogo, tá vendo? Ó, como eu falei pra vocês. No início do vídeo, tá vendo, ó. É uma costura em cima da outra. Então, não mostra. Tá vendo? Então, o acabamento fica perfeito. Tá bom? Olá, meninas. Então. Voltei pra gente poder tá finalizando aqui esse jogo de cozinha, tá? Os dois tapetes pequenos. Eu já fiz e agora eu tô aqui terminando essa passadeira, tá? Aqui é o acabamento do meio. Onde tem que tá juntando uma parte com a outra. Aqui do tecido, tá? Aí você vem e passa a costura aqui no meio. Tá vendo? Assim. Vai passando aí a costura no meio. Pra depois vir fazendo o acabamento. Tá? Essa aqui já é a passadeira, tá? Eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem, pra tá dando aí um like, tá bom? Então, se inscreve aí no canal, ative aí o sininho. Porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vai tá recebendo. Tá? Ó. Quando o tecido for grosso, vocês tem que passar com cuidado, que é pra não quebrar a agulha. Tá? Ó. Faz aí um retrocesso. Aí, vocês param aqui na metade, tá vendo? Na metadezinha aqui. Então, aí vai começar o acabamento. Vem com a cheirinha, tá? Esse lado aqui. Levanta no meio, entendeu? Ó. Faz aí um retrocesso. Pra não correr o risco da costura desmanchar. Vai passando devagar, porque o tecido é grosso. Vai fazendo as preguinhas. Ainda, ó. Esse é um jogo de cozinha. Três peças. Já tem dono, já. Como eu falei no início do vídeo. É pra esposa do meu primo, Rodrigo. O nome dela é Lidiane. Vai pedir esse jogo de cozinha rosa. Tá ficando muito lindo. Estou terminando já. Já no finalzinho. Dá o retrocesso. E aí, aqui, a gente vem, ó. Corta. Ó. Tá indo embaixo. Olha como ficou linda a passadeira. Tá vendo? A mesma coisa. Você não vê o fundo. Você não vê o fogo. Tá vendo? Ó. É tudo assim, ó. É uma costura em cima da outra. Essa é a passadeira dela. Tá? 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 Lindo de doer. Ó. O outro tapete. Olha como ficou lindo. Gente. Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fica quieto, hein? Deixa quieto, hein? Deixa quieto, hein? Vamos logo filmar esse vídeo. Espera aí. Vamos logo, irmão. Vamos filmar esse vídeo. Vamos embora. Espera aí, irmão. Fica quieto. Pela boca. Eu não, pô. Não manda em mim. É aí, mas não vamos ver vocês, não. Obrigado.